Salve, salve galera Zulina! Boa noite a todos vocês aqui no nosso canal, comigo o Theo Souza. Hoje o vídeo um pouquinho mais tarde, né? Lógico, óbvio, estávamos assistindo aí a final do Campeonato Paraense, onde o Remo tratou de futebol, né pessoal? Você já sabe, o clube do Remo aí é quem manda no futebol paraense, seja no masculino, agora no feminino ficou mais comprovado ainda, né? Remo campeão 100%, assim como aconteceu com o clube do Remo no masculino em 2004, aconteceu agora em 2022 com as meninas, né? Que futebol, viu meninas? Vamos falar já já do jogo, muita qualidade nesse time do Remo, time muito bem montado pelo treinador, Merci, né? E essas meninas aí vão dar o que falar no Campeonato da A3, que é o Campeonato Brasileiro da Série C, né? Coloca um A3, mas é uma Série C, o Brasileiro da Série C, onde o Remo vai disputar em julho, né? Então, assistimos a partida, o jogo começou com o nosso freguês, né? Hoje comprovado mais do que nunca, tentando ir para cima do Remo, tentando fazer alguma coisa, já que o placar já estava diverso em 5x1. Para quem não sabe, o clube do Remo aplicou uma sonora goleada de 5x1 lá no nosso salão de festas, e hoje teria que reverter aí um placar praticamente impossível. Foi para cima, tentou o Remo, com as suas meninas tecnicamente melhores, fisicamente mais preparadas, experientes e com qualidade técnica muito boa, vou já falar sobre isso aí. Ficou cadenciando o jogo, né? Deu 15 minutos, o Remo foi lá, foi para cima, abriu o placar, 1x0, fez 2x0, 3x0 ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o nosso freguês voltou da mesma maneira, tentando ir para cima. No primeiro momento do segundo tempo, antes de um minuto de jogo, quase, o nosso freguês diminui o placar, faz ali 3x1, mas a bola foi para fora. E aí o Remo começou a cadenciar o jogo, mostrar toda a sua qualidade e a sua superioridade em cima do Paissandou. Então, o Remo no final ainda fez 4x1, poderia ter feito 5x1, 5x1 não, né? Fez 4x0 e poderia ter feito 5x0 repetido o placar de gols que fez lá no Salão de Festa. Mas, como o jogo já estava garantido, o Remo aplicou aí uma sonora goleada, né? Na verdade, duas goleadas, uma de 5x1, uma de 4x0 e confirmou um placar aí, muito, né? Muito acima da média, fazendo 9x1 no agregado dos dois jogos. Remo foi campeão, como eu falei anteriormente, 100%, 14 jogos, 14 vitórias, pessoal. É uma marca extraordinária, 57 gols, algo absurdo, algo muito absurdo, quase uma média de 4 gols por partida. E essas meninas, para quem não sabe, a gente acompanhou aí, as meninas eram da SMAC, assim como o treinador Merci também, o treinador saiu de lá, ele deu uma entrevista no final do jogo, não ficou bem entendido, mas deu para a gente mais ou menos pegar assim que ele foi injustamente mandado embora. E aí eles pegou as meninas, as meninas já vinham muito tempo trabalhando com o treinador, preferiram acompanhar o barco do treinador. E aí vieram para o Remo, 9 jogadores da SMAC, que já tinham sido campeões paraense também, se tornaram bicampeão paraense pelo clube do Remo. Remo Remo, que é tricampeão paraense, porém bicampeão seguidamente, ganhou aí 2021-2022, e agora vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série C, que começa em julho do ano que vem. Bom, vamos lá, a gente é um canal muito sincero, às vezes até por a gente ser muito sincero, a gente acaba não sendo entendido por muitas vezes e muitas pessoas também. Hoje em dia não, as pessoas já se acostumaram, mas a gente não passa pano para ninguém. Quando fazem besteira, a gente vem aqui e critica, até porque a gente é defensor do clube do Remo, a gente criou o canal para defender o Remo. A mesma coisa, quando fazem as coisas boas, a gente também tem que elogiar. A gente bate até palmas aqui, parabéns a todos os envolvidos aí, o próprio Fábio Bentes, o irmão dele, também Marcelo Bentes, o Paulinho Araújo, e outras pessoas aí, não vou falar o nome de todo mundo, porque eu posso esquecer alguém e ser injusto. Mas enfim, a todas as pessoas que estão no futebol feminino do clube do Remo e também na categoria de base, tentando fazer algo, para mim a categoria de base do Remo ainda está muito fraca ainda, para mim não se tornou uma categoria de base profissional, mas enfim, a gente está falando de futebol feminino profissional. E esse futebol feminino profissional sim, vem sendo tratado de maneira correta e digna, porque futebol não envolve só ali dentro das quatro linhas e vocês já vão entender o porquê. O que eu quero dizer com isso? O planejamento do Remo para ser campeão paraense começou muito antes, assim também como já está muito antecipado para disputar inclusive o Campeonato Brasileiro da Série C do ano que vem, em julho, que é o futebol feminino que a CBF faz aí, se programa todos os anos, e o Remo, graças a Deus, está incluído. E pelo que eu pude ver hoje, se o Remo trouxer mais algumas peças, o Remo se torna um candidato muito forte para subir de divisão e disputar uma Série B, se Deus quiser, o feminino e o masculino. Já pensou em 2024 na Série B? Pô, seria acordar de um sonho e viver uma realidade que a gente, torcedor do Remo, merece. Esse torcedor do Remo, que a gente não tem o que falar, mais uma vez, vamos dizer que lotou? Sim, final de paraense e feminino, a gente não vê muito público, não. A gente não vê nem sequer em Copa do Mundo um público grandioso. Imagininho em campeonato paraense. E o clube do Remo, torcedor do clube do Remo, perdão, deu show nas arquibancadas, ali pela 25, mais ou menos 2.000, 2.500 pessoas, torcedoras organizadas gritando, torcedores comuns também, e puderam fazer uma bela festa. A gente sabe que se tiver disputa de dominó, meia-noite, amanhã, no Baianão vai dar gente. Se tiver disputa de totó, quinta-feira, no Mangueirão vai dar gente. A torcida do Remo é um fenômeno, não é à toa que é chamado de fenômeno, é uma torcida ímpar, uma torcida única no Brasil, porque é uma torcida que já ficou sem divisão 3 anos e nunca abandonou o clube. Só falta as pessoas lá dentro dar mais valor e respeito, como estão dando para o futebol feminino. Esse futebol feminino que foi tratado de forma profissional, que foi feito todo um trabalho, e quando o trabalho começa certo, meus amigos, provavelmente ele vai terminar certo. No futebol masculino, a gente sabe que é o contrário. Esperamos que, ano que vem, ele consiga ser tratado de forma mais profissional. Pelo menos o planejamento começou mais cedo, com a não disputa da Copa Verde, o Remo ficando fora da Copa Verde, e a gente espera, hoje, os jogadores fizeram uma apresentação pessoal para os torcedores que estavam no Baianão, uma apresentação muito legal, ali na grande área, a sonora do Baianão colocando para o público que estava lá, e também para a televisão, na Remo TV, uma parte também da cultura que foi para o intervalo, mas voltou, deu para a gente ouvir o nome de alguns jogadores. São 31 jogadores, 26 aí, 25, misturado em contratações, 12 contratações, 13 permanecentes, fazendo assim 25, e 6 da categoria de base, formando 31 jogadores, apresentaram também o Marcelo Cabo. Então, acho que foi uma apresentação muito legal, todo mundo uniformizado, todo mundo legal. É assim que a gente quer o Clube do Remo, de forma profissional, porque quando o futebol é tratado de forma profissional, a gente sabe que o sucesso fica não tão fácil de vir, mas fica menos complicado de acontecer. Então, o futebol, a gente separou aqui um pouco o futebol feminino do masculino, essa apresentação aconteceu de forma oficial para o público, para quem estava também acompanhando na Remo TV, na TV Cultura, e no Portal Cultura também, esse jogo, essa final onde o Remo massacrou o nosso rival. Então, nossas informações do vídeo de hoje é essa. E antes da gente terminar, separando um pouquinho essa questão do futebol, como eu falei anteriormente, futebol não é só dentro das quatro linhas. A gente ouviu, para quem não ouviu, pode ir na Remo TV, no Portal Cultura, na TV Cultura, Bem no finalzinho, tem uma entrevista com o treinador do clube do Remo, dizendo que essas meninas vivem, de uma forma social muito ruim, ou seja, financeiramente ruim, falando aqui o português bem claro, e que o Remo dá uma ajuda, de custo para as meninas, paga um transporte, paga alimentação, dá uma ajuda de alimentação, inclusive moradia. Porra, isso é muito legal, sabe como o Muricy Ramalho falava no São Paulo, a bola pune, quando se faz as coisas erradas. Assim também, como a bola entra nas redes, muito mais fácil, quando você tem um ato profissional desse aí. Não é só a questão de, vamos pegar as meninas da Esmaquim, vamos colocar aí, vamos dar aqui uma cesta básica, pô, e se matem. Não, não é à toa que o planejamento foi feito correto, que o título veio no final, de forma grandiosa, goleada, não é por quê? Porque o trabalho foi coroado, nessa final. Por quê? Porque deram toda uma sustentabilidade fora de campo para as meninas, pelo que eu acabei de falar. Não é uma parte financeira, é bom, como é que uma profissional do futebol, no caso as meninas aí, vão treinar sem ter um salário digno, muitas delas levaram os filhos para dentro de campo, ali para fazer comemoração, muito justa, muito melhor do que o presidente estar levantando taça. Legal, de tanta crítica, graças a Deus o presidente do Remo, Fábio Bente, não levantou taça, não tem que levantar, não tem que aparecer, o presidente tem que trabalhar das quatro linhas para fora, nada de aparecer, porque quem são os protagonistas do futebol são jogadores, treinadores e aquela comissão ali. Fora disso aí, tem que trabalhar fora, tá? Então, ainda bem que as críticas aqui do canal serviram, ele não levantou taça, ficou fora. Isso aí é legal. receber medalhas, essas coisas é normal, faz parte. Agora, voltando ao assunto, as meninas foram bem tratadas fora de campo e trataram com o Mantas unindo muito bem dentro de campo, né? E aí está o resultado, a gente espera que passe isso para o masculino. Esse masculino que hoje deu, né, aquela vontade, a torcida gritando ali, Remo, minha vida, o hino do clube do Remo, no final teve uma sacanagem, né, dando um troco, como foi no campeonato presente esse ano, que o Remo ganhou lá dentro do salão de festas, isso é normal, aquele gol do Leonan, né, aquela patada direita, e apagaram as luzes. Hoje o Remo foi, colocou aquele funk lá, apague as luzes, apagou as luzes também, e tudo ficou aí numa brincadeira. O importante, que o Remo venceu, a gente foi bicampeão paraense, tricampeão, né, bicampeão seguido, está na Série C, assim como o masculino. Então, que essa atmosfera do feminino passe para o lado masculino e a gente consiga já ganhar esse campeonato paraense, ganhar a Copa Verde, porque o Remo é time grande, temos que pensar grande, tá? Parabéns a todas as meninas, não vou falar o nome de todas aqui, né, porque é a mesma coisa da direção, seria injusto, mas o Remo tem uma jogadora aí, viu? Bia, né, o nome da técnica da seleção brasileira, fique de olho na centroavante, Musa. A mulher tem faro de gol, sabe jogar, lateral direita do clube do Remo, muito boa, zaga segura, goleira não foi muito exigida, mas quando foi exigida, mostrou que é o nosso Vinícius, né, feminino, primeira cabeça de área ali, a segunda, o segundo volante, bom, camisa 10 também, viu? Bate na bola, melhor que o G2, né, a companheira da Musa ali, então, são jogadoras muito boas de bola, inclusive o ataque do Remo me lembrou aí, Edil e Ageu no auge, né, lógico, levando para o lado feminino. Então, a gente se despede do vídeo aqui, parabenizando a todas as meninas do Clube do Remo, bicampeão paraense, belo trabalho aí do pessoal do Clube do Remo, é assim que a gente quer ver o Clube do Remo, nesse nível, para cima, tá, galera? Fique ligado aí, amanhã se der, a gente vem com uma live, ou no mínimo um vídeo, tá, Tudo no nosso nada dele, se inscreva no canal, o Instagram está aqui embaixo, valeu, galera, uma boa noite, fui. Fui.